Professores e diretores das escolas conheceram como será esse retorno em encontro realizado nesta manhã, uma volta gradativa seguindo todos os protocolos de segurança. O importante é iniciar, mas mais do que iniciar é poder continuar e finalizar o ano letivo de 2021. Então, muitos protocolos e diretrizes serão seguidos para que justamente a gente inicie de uma forma ordeira, de uma forma que a gente possa ofertar segurança tanto aos alunos como aos professores dentro da escola. E o retorno será assim, do 6º ao 9º, no dia 8 de fevereiro, do 1º ao 5º, 25 de fevereiro, em março, a educação infantil e a integral. Dias 17, 18 e 19 de fevereiro haverá a formação para os professores. O município de São Lourenço fornecerá máscaras, álcool e tomará todos os cuidados, além de outros insumos, de prevenção para evitar contágio. Fazer com que todo o protocolo de saúde montado para a volta às aulas seja cumprido. Estou trabalhando muito para que nós também tenhamos um produto que é lançado através do ar-condicionado. É o mesmo produto ou similar àquele usado nas aeronaves, onde a cada 3 minutos há higienização e está comprovado que mata o vírus. Mata 150 tipos de vírus, inclusive o coronavírus. Isso está em uma negociação já avançada. Espero anunciar em breve a aquisição desse insumo também. Mais de 4.500 estudantes devem voltar às aulas. Três escalas de alunos. Professores serão vacinados na segunda etapa de imunização. Alunos com comorbidades devem ficar em casa. O transporte escolar está liberado, mas com 50% da sua capacidade. A higienização também é obrigatória. Vale dizer também para que os alunos, famílias, não apenas de São Lourenço, de todos aqueles que nos ouvem, que têm uma responsabilidade e uma consciência muito grande no uso do transporte. Se você pode ir caminhando, vá a pé, deixe o transporte para quem realmente vai necessitar, porque talvez seja inviável transportar todo mundo. O encontro foi transmitido. Contou com um intérprete de Libras e os pais e responsáveis puderam tirar dúvidas instantaneamente.